Pergunta lá quem tá, é os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo Oh, aqui tá direto, o ver melhor que tinha lá No giro, oh como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante A nós aí, vamos adiante Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Alô, Alô, Alê, pergunta lá quem tá É os menor que investe Que baga silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo Oh, aqui tá direto, o ver melhor que tinha lá No giro, oh como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante A nós aí, vamos adiante Vou pela favela, pra lindar, acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante A nós aí, vamos adiante E aí, Iguim Funk Insano Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma Mente de fazer milhão, travando as casades Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo Oh, aqui tá direto, o ver melhor que tinha lá No giro, oh como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, alemão É, eu tô... Certo